O passo de cada vez, para as metas se cumprir E com o passar do tempo a meta é evoluir Faço grana, compro ouro, prazer é o pose do rosto Fiquei rico, muito novo, cada hit é um estouro BRMWX5 na rala de carro, bicho, favela do muito rico, sempre sobre meu destino E vários contra a minha vida, mas mostrei na disciplina Ajudando quem precisa e orientando meus cria Deus sabe da minha luta e de tudo que eu passei Vive essa vida de rei, curtindo o angra do rei Cortando uma arma, eu muito novo lá na favela do rosto Traçante, caribre, bruxo, Deus me tirou desse pão Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Nós é o trem, multiplicando a de sete Minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mapé, nós só vale o que tem A dona Dinha vem que vem, elas gostam de usar fete Tipo, seria ela chefe, quando vi o pitbull Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Vem da zona sul, querendo o crime Sabe que o sábio é seu limite Vida de artista, que eles pique Depois da Dinha vem pra suíte Nós é o trem, multiplicando a de sete Minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mapé, nós só vale o que tem A dona Dinha vem que vem, elas gostam de usar fete Viu por sereia da Shelly Mudei de vida, se era difícil pegar quando era quebrada Imagina agora que tá rico Muito de raça domina esse jogo, concluo a meta junto dos amigos Se eu estalo o dedo, ela brota na base Vou marcar de fita que ativou na loja Da bebê, chegou sua hora Curte o momento, esquece lá fora Vários questionam de onde vem toda essa grana, mas eu não posso dizer Várias querendo ser a zero, um do pai só pela grana que eu sei fazer E quando tu cresce, tu ganha dinheiro, piranha inimigo sem perceber E se tu quiser ritmar essa porra, só fala comigo Sei que esse mundo capota, segue dando volta Ontem nós tava por baixo e hoje tá por cima Nós tá na moda, sabe que nós porta Da conta lotada de notas, fora do piscina Só quer sentar pros 20 tipos de raça Ele se morde quando vem passando a tropa Nossa Amarola vai ser a melhor resposta pra Quem quer saber quanto nós desce Pra não manter levando embora, melhor da noite Minha conta é igual meu CPF Não dá pra guardar todo esse dia, tô fixa a noite Nós é a tropa do manter, nós é a tropa da mestre Sabedoria pois irmão vivem bem longe do crime 7-1 não tem facção, na selva não tem herói Hoje em dia os menores querem ser igual ao pose E elas perdem quando vi o pitbull Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Nós é o treme, multiplicando a de sete Minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do manter, nós só vale o que tem A dona de André que vem, ela gosta de usar fé Tipo se adaxei